Novela Apocalipse, final comovente de Felipe Santeiro, pai de André. A reprise da novela Apocalipse está surpreendendo nessa reta final na tela da Record TV, com uma ótima repercussão e garantindo uma boa audiência. Felipe Santeiro, tio de Zoio, da novela Apocalipse, é traído pela namorada, a médica Estela, e pelo próprio filho André, um dos braços direito do anticristo Ricardo Motana. Felipe é preso após Estela entregar-o à organização da marca da besta de Ricardo Motana, por não aceitar a nova marca da seita diabólica de Stefano Nicolazzi. Felipe é levado a um palanque, onde se encontra Ricardo e sua secretária do mal, Aliera. Alguns do povo clamam por Ricardo como Deus, e outros gritam que Felipe aceite a marca da besta. César e Noam estão disfarçados, assistindo a possível execução de Felipe, pois eles sabem que o tio de Zoio é capaz de não se curvar diante de Ricardo. Sauro também se encontra no local. Ricardo Motana anuncia de que é o dia do perdão, e que Felipe terá uma oportunidade de mudar de lado. O anticristo pergunta qual é a decisão do rebelde Felipe Santeiro. Os santos da resistência estão escondidos em uma casa velha e abandonada. Eles estão ouvindo tudo o que está acontecendo no dia do perdão. A estupestada, o âncara do jornal, divulga que Ricardo está promovendo o dia do perdão ao vivo, e tentando dar uma chance a um dos rebeldes. O jornalista afirma que o povo quer ver sangue, e todos aguardam, ansiosos, a resposta de Felipe Santeiro. Zoe se demonstra muito nervosa e torce que o tio Felipe não se entregue a besta, e ela pede misericórdia a Deus. A mãe de Benjamin, Zoe, Natália, Vitório, Guto, Chico e Celeste, estão apreensivos com a situação de Felipe. Guto pede a Deus que o tio tenha forças. Suzana percebe que a frequência do rádio caiu. Natália pede que melhore a sintonia. Zoe tenta sintonizar a rádio, e consegue. Arthur anuncia que Ricardo pressiona Felipe por sua decisão, e o povo fica em euforia. Em um acampamento no meio do deserto de Jerusalém, Benjamin assiste o martírio do anticristo em seu notebook, e torce também de Felipe e continue firme. Marta e Ozel ficam nervosos, e nem querem ver a torcidade do anticristo. Brenda reclama da atitude covarde de André, que não faz nada pela vida do pai. Gideon e Tamar também assistem nervosos. O pai adotivo de Noã se diz enlistecido da atitude sádica do neto Ricardo. Tamar não apoia a atitude do neto. O povo clama pela espera da resposta de Felipe. Pastor Jonas e sua esposa Laodiceia ficam apreensivos. Felipe olha para o filho André, que segura a espada do anticristo. Felipe se lembra da passagem bíblica dos fins dos tempos. E até pelos pais, irmãos e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Lucas capítulo 21, versículo 16 Irônico, Ricardo diz a Felipe que deseja ajudá-lo, que só basta aceitá-lo, aceita a marca. César tenta reagir no meio da população, e Noão o segura pelo braço. Ricardo continua a exaltar os ânimos do povo. Não é isso, meus amigos e amigas? Em euforia, o povo grita que Felipe deve aceitar a marca. Na casa abandonada, o santo da resistência se une de mãos dadas, e em oração por Felipe, para ele resistir até o fim, para conseguir a sua salvação eterna. Ricardo ordena que Felipe fale logo de uma vez, pois todos estão ansiosos pela resposta escolhida pelo rebelde. O conforto, a alegria, ou o sofrimento, frustração e morte, ao ameaçá-lo no final. Felipe, então, grita com toda a fé. Meu Deus, é firme, é justo e generoso. Meu Deus, é verdadeiro e leal a quem é fiel. Meu Deus, definitivamente. Felipe se vira para Ricardo e anuncia. Não é você. Todos ficam surpresos, e Ricardo somente abre os braços com ironia, e responde que ficou decepcionado, e fala que o filho dele, André, escolheu o correto. Felipe revela que em Mateus 10, 22, que Jesus disse que serão odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Um soldado abaixa a cabeça de Felipe, e Ricardo se prepara para o golpe final. Felipe revela a passagem de Salmo, capítulo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Irônico, o anticristo mente ao dizer que Deus não poderá salvá-lo. Ricardo cruelmente executa com a sua espada. Felipe perde a cabeça, mas ganha a salvação em Cristo Jesus. Salmo, César, Nuã, Pastor Jonas e a esposa sofrem ao assistir a execução ao vivo. Zoe sofre ao sentir a perda do tio. Ricardo se mostra satisfeito, e André não demonstra nenhum sentimento pela perda do pai, que ele tanto desprezou. Talita, filha de Estela, fica perplexa, e corre para receber a marca da besta por pressão da execução. Uma das cenas mais marcantes da novela Apocalipse é, sem dúvida, a morte do Pastor Jonas. Na reta final da novela Apocalipse, Ricardo Motana, o anticristo da trama bíblica, está em cima de seu palanque e se vira para os rebeldes. No caso, alguns são o santo da resistência. O anticristo questiona se eles vão aceitar a marca ou não. O anticristo ordena se alguém aceitar a marca, vá para trás das grades, ou senão será aniquilado. Laodiceia, esposa do pastor, fraqueja na fé e vai para trás das grades. Ela chora, desesperada, e avisa ao marido que não conseguirá se manter firme até o fim. O pastor Jonas se desespera, mas não pode fazer nada pela esposa. César e Noã, que estão no meio do povo, ficam nervosos com o que vê diante de seus olhos. Sauro fica sem ação diante do martírio do anticristo. O soldado separa o pastor Jonas e alguns que não aceitam a marca de Ricardo para seres aniquilados. Pastor Jonas e os outros santos da resistência ficam na parede e esperam somente o fim de suas vidas. Pastor Jonas levanta as mãos e olha para o céu. Ricardo Montana ordena a execução por tiros. André levanta o braço e os soldados preparam as armas. Emocionantemente, o pastor Jonas começa a se lembrar de seu irmão, pastor Ezequiel, que foi arrebatado. Lembra de um momento com a sua esposa Laodiceia. Ele se lembra ao ajudar Tião de Deus, de seu passado ao evangelizar as pessoas na igreja e na rua. Realizando o casamento de Zoe Santeiro e Benjamin. Dando forças a Adriano Montana, pai de Ricardo. Lembranças de quando ajudava os necessitados. Ajudando Robson e sua família a mudar de vida. Apoiando a decisão de Vitório, filho de glória. Fortalecendo a fé de Felipe Santeiro na prisão. Abraçando a esposa ao encontrá-la. E mantendo as suas orações fervorosas e constantes a Deus, no altar do Senhor. Pastor Jonas concentra a sua fé em Jesus. Na hora de sua morte, André ordena a execução e os soldados atiram contra os rebeldes. Laodiceia fica desesperada. E Jonas morre com Cristo. Sem coração, Debra se demostra orgulhosa pela crueldade do filho Carrasco. Isabela fica apavorada com a atitude do marido sem coração. Incomodado, Adriano Montana não gosta do que vê na TV. No último capítulo da novela Apocalipse, Felipe aparece salvo, junto com Benjamin, Zoe, Pastor Jonas e outro santo da resistência. Como está escrito no livro de Mateus e como o próprio Felipe disse antes de ser executado. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Leva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like.